Ele é o goiano mais carioca do Brasil, filho de pai armênio e mãe cearense, já fez tanto trabalho que o currículo dele tem mais tópico do que a fazenda do Zé Leôncio tem de boi. E ele faz tanta coisa, mas tanta coisa ao mesmo tempo, com uma tranquilidade, um bom humor tão grande, que até o nome dele é de calmante. Eu tenho certeza que todo mundo pegou agora o Google pra saber se o cara tem um nome de calmante mesmo, mas não é isso, mas o nome dele dá uma acalmada na gente, calmante com nome de famoso, não existe ainda, mas já já, vou tomar um Estepan pra me acalmar. Senhoras e senhores, falando a veras, convida Estepan Nercessian. Bem-vindo, Estepan, bem-vindo. Por favor, você tem aqui pra sentar, você pode sentar ali, você pode tirar um cochilo, você pode fazer o que você quiser. Me acorda na hora que for... Na hora que estiver rodando, né? Ah, Estepan, que maravilha ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Nesse frio de domingo... Puta... É. Tá. A gente até... Não dá nem pra mentir, né? Eu falo, não, eu antes de vir tomei um banho, mentira. A gente se encontrou aqui nos bastidores, né? A primeira coisa que a gente se olhou, a gente fez uma cara de frio, sabe? Do tipo, caramba, que coisa que você me arrumou, hein, Vera? Domingo à noite, tal. Eu falei, eu também, cara, me bateu uma puta preguiça de mim também. Mas acontece, porque o frio dá essa preguiça na gente, né? Não, eu sou contra tudo que você marca. Tem gente que me liga e fala, olha, em setembro você pode? Eu falei, como é que eu não sei nem se eu vou estar vivo em setembro, como é que eu vou marcar? Aí você diz que pode. Não, eu falo, vai botando na agenda. E outra coisa que nunca mais aqui, tinha muito, que eu nunca faço, que é festa de inteira, você já viu? Festa que você dá um dinheiro pra ir, a festa daqui é três meses. Aí você paga e depois você sente na obrigação. Não, não vou perder o dinheiro, eu vou lá. Geralmente é uma roubada, mas... Quer beber alguma coisa, Estepan? Quero tudo, mas não posso beber nada, eu tô de dieta. Você tá, você não fica assim. Estepan, nesse assim, sem beber nada, é uma coisa... É, que não combina, né? Não combina. Eu tava até imaginando que a gente ia tomar um porre aqui, nós dois. Eu tô morrendo de medo, porque eu tô tomando, chama dieta líquida, mas é sopinha, é não sei o que. Aí o médico mandou, porque médico é um horror, né? Você, quando eu vou no médico, eu entro e pergunto assim, alguma novidade? Porque eles não têm novidade. Não tem novidade. Ele manda comer, dieta, dieta, dieta. Você tem que fazer exercício, você tem que não beber, não fumar, não jogar, não... Aí, pô, eu já levo uma lista e falo, isso aqui é tudo que eu amo comer, porque aí eu sei que ele vai falar, nada disso pode. Ó, você quer beber... Água. Você quer água, então tá bom. É, meu organismo não tá habituado, mas... Mas você ali no camarim tinha dito pra mim que você queria beber alguma outra bebida, que eu também achei estranhíssimo. É, como eu tô comendo arroz integral, farofa integral, tudo integral, tinha suco de uva integral. Suco de uva integral. Como eu não tenho a menor ideia do que seja, pode ser até que dê alguma onda aqui, né? Então eu vou pedir pro Douglas, do Amalfitano, nosso parceiro aqui do Village Mall, que vai trazer um suco de uva integral. Eu também vou pedir algo parecido com isso. Rapaz, vem uma taça de vinho, eu queria aquele negrone ali que tá bonito, ó. Ah, isso é o suco de uva integral, mas não é vinho, não tem água. Mas só a cor. Só a cor já te dá um psicológico. Às vezes eu cheguei em casa, não tinha nada pra beber, mas cheguei três quilos de uvas, aí no final deu um gostinho. Deu um gostinho, já ficou tonto. Então, um suco de uva integral do Amalfitano, muito obrigado, Douglas, muito obrigado. Saúde, saúde a todos, eu vou tomar um negrone. Hum, agora, Estefã, você tem um nome, as pessoas te chamam de Estefã? Me chamam de tudo, Estefã, Estefânio, Estefanini, Estênio Garcia, Fulvio Estefanini. Eu nem ligo, a última eu guardei pra mim, que eu fui acompanhar minha esposa, aí eles botam aquela etiqueta pra você, acompanhante, né? Aí, olha que eu olhei e tava, Estrânio e Fânio. Estrânio. Estrânio e Fânio. Aí eu falei, esse aqui bateu o recorde. Mas eu... Mas eu não ligo, não. É um nome curioso, ó, o seu nome é... Estefã. Você gosta de desafio, né? Estefã Nersessian, ator, ativista aqui no Brasil, lançou um livro ano passado. Garimpo de Almas. Garimpo de Almas. É botafoguense. Você gosta de coisa difícil? O grande Otelo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que era meu grande amigo, um cara genial. Primeira novela que eu fiz com ele, Bandeira 2, era uma novela preta e branca ainda. Aí chegou a cena da morte, eu morrendo e o diretor, achando que tava uma merda, mandava fazer de novo aí o Otelo. Tá vendo? Se tivesse estudado, sabia pelo menos morrer. Era um cara que se incentivava muito. Uma vez ele me ligou, numa ocasião que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB antigo, foi legalizado. Aí todos os artistas, pessoas que eram do partido, na ilegalidade, deram entrevista. Agora, aí a reportagem era os comunistas mostram sua cara e etc e tal. Aí nesse dia o Otelo ligou e ele ligava o horário dele de preferência, era entre meia-noite e meia, quatro da manhã, era a hora que ele gostava de ligar. Um horário bom, né? Pra ligar pras pessoas. E não era celular, não, era aquele telefonão preto, faz a corda do bairro, alô. Aí ele fala assim, quando você chegou no Rio, te chamei pra ser mangueira, tu foi ser caprichoso de pilares. Te chamei pra ser flamengo, tu veio com história que já era botafoguense. Te chamei pra entrar no MDB, você vai pro PCB. Será que você quer perder em tudo? Tem algum botafoguense aqui hoje na plateia? Olha, tem dois, dois e com um certo orgulho, né? O que é difícil. Três, três. Três, três matafoguenses ali, tá tudo certo. É porque na nossa torcida é assim, porque a pessoa não vai chegando, vai entrando, não. Tem que mandar um currículo, a gente analisa. Aí quando morre um, abre uma vaga, gente. É igual a academia brasileira. É igual a BL, né? É igual a BL. Agora, o Estepano, você tem 50 anos de carreira ou mais? Por aí, né? Eu tenho mais ou menos isso, que eu tenho 68, né? Que eu tô naquela, atualmente é a única coisa que me... Eu fico pensando o dia inteiro esse negócio de idade. Pô, esse negócio é brabo, cara. Porque tudo é... Vai ficando difícil. É 60, tudo que você fala parece... Ah, quantos anos você tem? O cara tiver 19, fala, vou fazer 20 em agosto. Se você perguntar pra mim, eu falo, vou fazer 69 em dezembro. Já parece que o invés já tá de sacanagem, não é? E aí eu vou fazer 69 anos, inacreditável. Não parece, né? Não parece. O pessoal não reagiu muito agora. Eu não achei, não, é. Parece que o cara fala, não, parece muito mágico. Mas você, já que você tocou nesse assunto da velhice, você tem medo da velhice? E principalmente um artista velho no Brasil? Medo e horror, não. Pra como ator é até bom, porque você sempre tem papel de velho, de avô. Sempre tem, né? Bota o velho ali, alguma coisa. Mas eu tenho... Bota pra fazer um avô, que apanha. Eu tenho raiva mesmo. Raiva, é... Porra, é... Esse negócio aí que fica pra... Ah, melhoridade. Me dá uma vontade de dar um soco no nariz. Fala, porra, tu nunca teve 20, não? Me disse. Porra, pra falar que é... Porra, você fica com medo de tudo. E eu cheguei à conclusão que o velho, ele é uma vítima do bullying 24 horas por dia. Porque tudo é bullying comigo. A pessoa fala, e aí, vamos dar uma corridinha? Porra, é bullying. Mas é só um convite, às vezes. Não, é... Por que que me chama? A pessoa te convidar pra isso. Vamos dar uma corridinha? Qualquer hora aparece pra dar um treino lá na academia. Eu falo, pô, que isso? Isso é falta de respeito. Porque não dá certo, você tá entendendo? Você vai ficando... Então, tudo é bullying. Tudo vira bullying. Porque você fala, esse cara tá de sacanagem comigo. Porque, por exemplo, ali eu moro na Barra Anos. Todo mundo me dá a bolsa de... Bolsa de estudo, não, que chama, né? Ó, olha, abriu a academia aí da Bluto Secre Fitch, não sei o quê. Vai lá, eu te dou uma bolsa pra você fazer academia. É, voo livre me chamam pra fazer. Voo livre, realmente. Tudo de graça. Você tem certeza que eu não vou. Então, ninguém me oferece. Só vai lá no meu bar beber de graça, o que você quiser. Ninguém faz isso. Nunca recebi esse convite. Agora, porque eu não vou, é mole, né? Me chamar pra... Agora, já que você falou desse tema velhice, né? Porque envelhecer é um assunto delicado, difícil. E você faz um trabalho muito bonito, há muito tempo, no retiro dos artistas, com os velhinhos. Com a terceira idade, com a melhor idade. Não, mas eu fui pra lá pra mudar o estatuto e botei todo ex-presidente tem direito a morar aqui. Já garantiu tua vaga, né? É uma coisa linda, maravilhosa. Realmente, o retiro é uma instituição que tem mais de 100 anos, né? E eu tô lá há 20, o pessoal fala, você vai ficar aí. Eu falei assim, enquanto estiver passando dificuldade, não aparece ninguém pra cuidar. Se um dia, quando começa a dar certo, aí aparece. Mas eu tô lá com a maior alegria, com a maior... É um lugar que me deu muito mais do que eu dei pra... Que eu podia dar. E que é bonito, porque é um modelo, né? Assim, advogados, jornalistas, jogadores profissionais. Todo mundo me procura, querendo um dia fazer a casa do advogado, a casa... Porque você imagina o seguinte... Você tá longe disso, mas a gente vai ficando mais velho? Eu tinha essa percepção a vida toda, porque eu sempre tive muitos amigos meus mais velhos, de quem eu absorvia tudo. Ficava ouvindo horas e horas de histórias dos nossos velhos atores. E vão aparecendo uma série de inseguranças. Não só inseguranças com a saúde, com o que vai ser, com a perspectiva amanhã e etc. E tal, como uma insegurança de solidão também, porque... Também. É, infelizmente no Brasil a gente, o velho vai virando estorvo. É, começa a ser, não é uma pessoa, é, começa a ser um problema. Aí é problema da Nora com a sogra, com a sogra com o gerro do filho que não quer mais, etc. E tal, e aquela pessoa começa a se sentir segura. Na nossa vida de artista, se você analisar historicamente, essa história de... Só começou a ser bom ser artista de um tempo pra cá. Sim. Ser jogador de futebol. Antigamente uma menina falasse, pô, tô desgraçado, minha filha vai casar com um artista. Pô, aquilo era um drama na família. Você pegou essa época que a profissão era marginalizada? É, com um pé, um pouco ainda, né? Com um pé ali do tipo, um vagabundo. Com um pé ainda, eu cheguei, é, não, mas sempre tinha aquela coisa, era um desgosto pra família. Pra, sei lá, atriz, você é atriz, era um desgosto, você é ator. Ah, meu filho vai ser viado, ah, minha filha vai ser puta. Era assim, era o que a sociedade fazia, jogador de futebol. Hoje em dia tá todo mundo correndo atrás pra ver se casa alguém com jogador de futebol, alguma coisa. Mas naquela época era um horror. Então, e também, o que que eu tô dizendo isso? Porque quando isso acontecia, o cara, quando decidia seguir a vida artística, ele rompia com muita coisa. Ele rompia com a criação, com a família, com a própria sociedade, de uma certa maneira, que era preconceituosa mesmo, com artistas e etc e tal. E ele rompia aquilo. Tanto que o Marcelo Mastroeni dizia que o lugar que ele mais se sentia bem, quando ele chegava, era no set de filmagem, porque não havia classe social, era todo mundo misturado. E, ao mesmo tempo, era de muito sacrifício financeiro. Ninguém ficava rico da noite pro dia, fazer uma novela. E, de repente, anúncio, todo mundo vivia com muito sacrifício. Então, quando as pessoas falavam, ah, fulano tá no retiro dos artistas, não quer dizer que aquela pessoa tenha fracassado ou tenha sido irresponsável. Ela vem de uma geração em que vendia-se o almoço pra comprar janta, como muita gente ainda enfrenta isso até hoje. Sim, sim. Não é verdade? A gente tem o glamour, tem uma série de coisas, mas, de vez em quando, é sempre muito importante ter o pé no chão ali pra falar, olha, essa realidade não é a realidade de todos, né? Você, recentemente, deu uma entrevista dizendo sobre arrependimentos, sobre não ter se preparado para a velhice, com patrimônio, com dinheiro. Isso sempre te preocupou? E essa ficha caiu agora, do tipo, caramba, não juntei dinheiro? Não, isso faz parte da insegurança de você ficar mais velho. Porque, pô, você mais novo, você toma não pela cara, você levanta e vai de novo. Agora, você já trabalha no mercado, no nosso caso ainda não é tão grave, mas a gente trabalha na sociedade em que as portas, à medida que a idade aumenta, as portas vão se fechando. Você ganha mal a vida toda. Então, chega a aposentadoria da pessoa, ah, a pessoa aposentou. Não sei algumas aposentadorias especiais, o grosso da aposentadoria no Brasil hoje é R$ 5.700 por mês, você está entendendo? E aí você chega, o cara tem que comprar remédio, tem plano de saúde, tem tudo. Quer dizer, a aposentadoria, quando você vê o americano aposentado, você vê nos filmes, eles estão viajando e etc e tal. É porque os camaradas, ao longo da vida, o trabalho que eles fizeram, deram a eles o básico. Eles têm casa, têm estrutura. Aqui, o aposentado aqui é para pagar o essencial e, ao mesmo tempo, eu acho que é graças aos aposentados que a situação econômica brasileira não está muito pior. Porque o que tem de aposentado sustentando famílias inteiras e neto, e neta, e ajudando, ali as pessoas ficam... Eu falo que tem até aquele amor do dia 30, que é aquele pessoal que ama os avós no dia da aposentadoria, eles chegam, ah, meu amor. Aí depois passa um mês esquecido. Mas eles ajudam muito, ajudam a manter essa economia, principalmente na ajuda com os netos. Eu vejo muito isso, porque eu vejo que tem vários casais jovens e etc, que estão começando a vida e não dá conta de pagar a escola. Uma escola particular hoje, que está de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000 por mês. E a gente viveu num lugar onde o ensino público foi desmoralizado, sucateado. Tem uma coisa que me impressiona muito, que é quando eu já ouvi várias vezes alguém falar, se você não for para a escola, vou te tirar do balé. Se você não for para a escola, vou te tirar da escolinha de futebol. Quer dizer, o lúdico não está dentro da escola, está fora da escola. A escola é como se fosse um... Ó, é um castigo. Você vai lá, faz isso, que aí você vai ter uma mordomiazinha de fora. Mas essa coisa é assim. Mas vamos falar então do lúdico, já que você tocou nesse assunto. Na sua velhice, com 60 e poucos anos, você foi presenteado com um personagem que te trouxe um frescor na profissão, que foi o Chacrinha. É. No teatro, no cinema e na televisão. É, foi verdade. Só faltou um programa aos sábados para você. Quase, quase teve. Quase isso. Quase teve. Como é que foi essa experiência de viver um cara que até hoje é citado, que até hoje é citado como exemplo, como inspiração para quem faz televisão? Uma pessoa fora de série, né? Isso depois dos 60, né, Estepan? Foi. Um personagem, um protagonista icônico. Como é que foi o convite? Como é que foi o processo? Então, foi muito interessante, porque eles iam fazer um musical, né? O primeiro era um musical do Chacrinha. E o Andrusha, que é meu diretor, meu parceiro e tal, é que era o diretor da peça desse musical. Aí um dia, eu estava até lá no retiro de noite, ia ter festa junina, e eu estava lá, e ele me ligou, ele falou, pô, tem um parceiro, vamos fazer, não sei o que, o que é que era. Ele falou, isso é um musical. Eu falei, Andrusha, nem fala, porque eu não canto, não danço, o que é que eu vou fazer no musical? Aí ele falou assim, não, você vai fazer o Chacrinha. Eu falei, você está louco, não dá mesmo, Andrusha. Depois eu vi que a única coisa que eu tinha de Chacrinha era a barriga, eu não sabia por quê, mas... Aí ele, eu falei assim, inclusive, porque eu não sei imitar. Nós temos atores e amigos nossos... Que são imitadores, né? Que imitam muito bem, fazem qualquer imitação. E eu nem sabia fazer isso. Aí ele falou, não, não sei o que... Aí o golpe dele final foi, ele falou assim, quem está sugerindo o seu nome, diz que vai bancar o seu nome, porque só você pode fazer o Chacrinha no Brasil, é a Fernandona. A Fernanda Monteneu, que é a sogra dele, que estava lá, né? E foi ela que falou, pô, mas você não está achando o Chacrinha? Teu parceiro é o único que pode fazer. A Fernanda falou isso, a Fernanda falou as coisas que... Não, vai desobedecer a Fernanda Monteneu, né? Eu falei, ela estava falando. Aí fui tentar, aí fui... Para fazer o musical, aí fui aos poucos, né? Tinha que cantar umas 10 músicas, eu fui pedindo para cortar, 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 cortar. Aí no final eu só cantava, eu não sou cachorro, não. E depois aquelas músicas do Chacrinha mesmo, né? É... Ô Terezinha, ô Terezinha e tal. Mas você nunca tinha feito o Chacrinha antes. Nunca. Nunca. Não. Você vê que escalação num trabalho é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes atores que não são pensados... Aí entrou, aí entra também assim a magia do teatro. Porque quando a gente vai trabalhar, não basta você aceitar um personagem, o personagem tem que te aceitar também. É uma coisa de mão dupla, né? E eu, de repente, eu falei assim, a única coisa que eu tenho que ter, é o que todos nós devemos ter. Eu falei, eu tenho que ter humildade suficiente para perceber, para me esconder, para não aparecer nada do Stepan. Até porque eu sabia que as pessoas estavam morrendo de saudade do Chacrinha. Quem nunca conheceu, quem conhecia tinha muita saudade. Quem não conhecia tinha curiosidade de ver. Sim. E eles estavam indo ali, mais do que ver um espetáculo, mais do que ver um ator, eles estavam querendo reencontrar o Chacrinha. E a gente foi muito feliz, aconteceu. Aos poucos, o personagem foi acontecendo e etc. E chegou um ponto assim que foi... O nego falou, ele não interpreta, ele está incorporando. Não, parece que você recebeu o Chacrinha ali. É, eles falavam. Eu até, porque o Chacrinha tinha mania de doença, eu também fiquei na época. Achavam que eu ia morrer o tempo todo. Ele tinha... Ele achava que ia ter cancaneira o tempo todo. Então, eu usava fraldão. E... Era psicológico, mas ele falava, não interessa se é psicológico, eu estou sentindo a vontade e o medo, né? E assim ele foi. Agora, aí depois houve momentos assim que foram muito especiais e emocionantes, principalmente com a família dele, né? Porque eles tiveram uma... Eles tiveram uma relação com aquele espetáculo. Eu acho até que foi uma noite em São Paulo, eu estava saindo do teatro e o Jorge, era um filho dele, que faleceu agora recentemente, e ele estava na saída do teatro sozinho. Eu estava indo para o hotel que era dentro do teatro, o teatro era dentro do hotel. Aí quando eu fui saindo, ele me chamou, ele falou, Estepão, Jorge? Aí eu falei, oi. Ele falou, eu sou o filho. Eu falei, ah, Jorge, tudo bem. Ele falou, eu tenho vindo toda noite. Agora, eu tenho vindo, mas eu nem fico vendo o espetáculo, porque eu nunca pensei que eu ia ter a chance de ver meu pai vivo outra vez. Aquilo foi muito emocionante, eu chorei muito na ocasião, porque cumpria. E ao mesmo tempo, era estar levando o Chacrinha de novo, porque o Chacrinha, a importância dele é tão grande. Ele foi muito importante para a música popular brasileira. Você não vê mais um programa de televisão que tenha aquela salada musical brasileira. Todos os ritmos brasileiros estavam no programa dele. Era um programa que saía Valdir Soriano de um lado, e ele estava Caetano Veloso do outro. Titã. Saiam Titãs e junto com Nelson Eddi, etc. Então, ele misturou, ele abriu o som da música brasileira. Hoje você vê alguém, ou na internet, ou na televisão, ou, enfim, nas artes em geral, alguém que converse com esse tipo de... Cara, eu acho que hoje tem muita bolha, né? Assim, eu acho. Tem muita bolha. Tem gente que fala muito bem com um determinado grupo, depois o outro fala com um determinado grupo. Mas eu sinto falta um pouco dessa... E as coisas ficaram também diferentes. Por exemplo, você pega um... Você vai, você conhece muito bem as pessoas. A gente vai num programa que, entre aspas, ah, você vai num programa ao vivo hoje, mas um programa ao morto do que ao vivo, porque, pô... É tudo muito controlado, é tudo muito, muito... Você sente falta dessa festa que era o... O Chacri, ele arriscava. A plateia dele era incontrolável também. E ele comprava essa briga de fazer ao vivo, sacanear todo mundo, e, ao mesmo tempo, também estava ali para receber qualquer coisa. Eu sinto falta um pouco disso. Mas, é... É falta, sim. Você vai fazer o quê? São tempos novos, tempos modernos, e vão surgindo outras coisas, vão aparecer... São outras formas de comunicação. Algumas você se identifica, outras não. Sim. É, eu hoje em dia, eu vejo... Tem uma poção de gente que é extremamente famosa, que eu vejo aí, que é importante, e que eu não sabia. Hoje em dia, eu não sei que existe. Eu vejo quando um influencer... Um influencer... Entra aí, eu falo... Como é que é a sua relação com as redes sociais? Eu te sigo, eu vejo que você posta bastante coisas de humor. De sacanagem, é. De sacanagem. É você mesmo que posta? Não, o que que acontece? Eu tenho muito amigo desocupado. Então, eles não fazem nada, a não ser ficar me mandando coisa o dia inteiro. E eu tenho um pessoal de Madureira, pessoal... Tinchando de conteúdo. É, e que eu gosto de uns vídeos bagaceiras, são as coisas que não é muito... Então, quando me botam, eu falo assim... Antigamente, eu falei assim, isso vai pegar mal, vai pegar mal, pegar bem. Aí, eu vou passando para frente, o povo gosta também. Aí, mas eu fico ali. Mas eu não sou... Eu não sei, é... Mas você está lá. De alguma forma, você não... Não, eu tenho... Eu, o Twitter, eu saí, né? Porque falsificaram o meu Twitter. Entrava, eu não consegui. Fiz tudo para ver se retomava, mas não. Então, a pessoa... E deixou para lá. É, parei, porque a pessoa postava tudo que queria ali. É, foi um hacker. É, um hacker, um esperto. Aí, ele viu que eu não tinha futuro e desistiu de mim. Mas aí... Mas eu fico colocando. Agora, esse negócio é um problema, isso é um vício danado. Agora, vamos falar um pouquinho do seu livro. Você falou agora, no início, a gente acabou não retomando esse assunto. Durante a pandemia, que surgiu a ideia de fazer o garimpo das almas? Não, não, não. Eu gostei, sempre gostei muito de escrever. Eu parei de estudar muito cedo. Parei no segundo ano de ginásio. E, por acaso, eu fui em Goiás, eu fui trabalhar num jornal. Então, eu fui auxiliar de revisor, revisor do jornal. E fiz essa... Compensei a falta de escola acadêmica. Eu compensei convivendo no jornalismo com pessoas, escritores e etc. Maravilhosos, jornalistas. E ali, fiz a minha formação, de uma certa maneira. Eu fui por ali. Vim para o cinema, logo em seguida, com 14 anos e tal, e encontrando pessoas também, muito legais e tal. Então, eu sempre tive... Mas eu tinha essa vontade de escrever. Eu era um... Até quando eu estudei, o pouco que eu estudei, eu era aquele cara que tirava dois em matemática e nove em português, entendeu? Era o que me salvava. Com matemática? Matemática era uma coisa de louco. Era dois, um e meio, um... Eu entendi, doze. Não, dois, dois. Não, mas é porque artista e matemática são duas coisas que... É, não combina. Por isso que o salário é lá embaixo. É verdade. É verdade. E aí, eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre tive muito medo de escrever também, porque eu percebia que escrever exige uma entrega, talvez maior do que todas, assim. Você... E eu estou... Eu continuo escrevendo. Eu já escrevi mais um livro, eu editei esse e foi lançado, chama Garimbo de Almas, na Boas Casas do Ramo. Garimbo de Almas, aí depois eu escrevi, antes de pandemia, escrevi um outro, que eu estou no processo de reedição e tal, mas acho que eu vou procurar uma produção independente. Quando eu assinava contrato com a televisão, com coisas, eu sempre achei que o pior contrato do mundo era o que fazia com o ator, não tem direito a nada. Inclusive, uma vez eu fui renovar o contrato da TV Globo e o rapaz era novato lá, estava entrando. Aí ele me deu o papel, eu comecei a assinar, ele falou assim, você não vai ler? Eu falei, claro que não, se eu ler eu não assino, pô. Não vou assinar nada contra mim. Aí, mas aí depois, quando eu assinei o contrato de edição, aí eu vi que tem um que é pior ainda, que é o escritor. Não tem direito a nada, a capa, contra a capa e mais nada. Então, eu escrevi um que é muito interessante, que vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza, depois eu vou até mandar os originais para você, que chama... E eu escrevi antes da pandemia, chama Guia Prático para Inadimpleites Inegativados. Que é um resumo do brasileiro. É, esse livro é um autor, sou eu, e que ele confessa que ele está precisando muito de uma ajuda, de uma alta ajuda do público, e ele resolveu, na experiência de vida dele, passar para as pessoas isso, para comprar o livro. Ele até fala, eu não faço a menor questão que vocês leiam, eu quero que comprem, e por favor, não empreste para ninguém. E ali ele vai ensinando, como pedir dinheiro, tomar um dinheiro da mãe, que é uma arte, tudo isso é uma arte. Você tem que, como é que você toma o dinheiro do amigo, você não pode chegar, e aí, tem alguma coisa que você tem que fazer a cara e tal, o drama, não ir direto no assunto. E eu vou ensinando. Você não fala que está desempregado, você fala que está nesse momento, eu estou fora do mercado, compreendeu? Estou fora do mercado, é mais bonito do que estou desempregado. E aí, eu vou ensinando várias coisas, inclusive, por exemplo, cortou a sua luz, tem um sistema de, todo corredor de prédio tem uma tomada, que é para o cara ligar a enceradeira, para passar, você pode de noite, discretamente, puxa um fiozinho e faz uma gambiarra para dentro de casa, são coisas... Mas você está até a prestação de serviço, que você está fazendo. Eu também denuncio muita coisa, por exemplo, eu percebi que as coisas, as coisas, elas são inimigas número um de quem está por baixo, quem está pobre, porque eu nunca vi nada estraga quando você está com dinheiro, nada. Basta você estar duro, desempregado, que queima o gás da geladeira, aí elas parecem que esperam, aí vem aquela máquina de lavar, pulando para a sala, tudo ao mesmo tempo. Vai juntando, então, as coisas também. E eu falo sobre a influência da inadimplência na vida sexual, que isso é um problema... Inadimplência na vida sexual, como é que é isso? É, você vai, você, de repente, de noite, você vai beijar a sua mulher e vê um boleto, você... Ela começa a parecer com o gerente do banco, que é outra raça, que eu nunca vi, que diz que só tem dois tipos de cliente que o gerente não esquece nunca, é o que tem muito dinheiro e o que deve muito, né? Eles sempre ligam, né? Exato. E aí vai aplicar alguma coisa? Nunca esquece. Então, isso vai dando, vai botando aquele cara, por exemplo, uma coisa que eu acho uma ofensa, aquele pessoal, aqueles anúncios de fim de ano, já sabe o que vai fazer com o seu décimo terceiro? Pô, isso é uma sacanagem, o cara já gastou até o décimo nono. E aí... Então, esse é o guia prático, e também está aí, agora estou indo no meio de um que chama-se... título provisório de Casa Amarela, que é um outro romance que eu estou escrevendo. Eu quero ver esse livro, quero ler esse livro. E você é um cara conhecido nos bastidores também por contar muitas histórias. Histórias engraçadíssimas, porque você parece aquele cara que todo mundo trabalhou com você. Você fez o cinema antigo, você fez o cinema novo. Você fez televisão na Globo, na Bandeirante, você fez de um tudo. E agora, qual foi o maior mico que você já pagou, assim, na profissão ou na vida? Você lembra? De algum mico, de alguma situação constrangedora, errar nome de alguém? Não, imagina, estou sempre no controle da situação. O cara fala assim, pô, mico é... Eu... Sabe o que acontece? Eu, de um certo tempo em diante, eu fui aceitando tudo que fala ao meu respeito. É muito mais fácil você falar, é isso mesmo, do que você ficar se defendendo. Então, o cara chegou para mim e falou, estudou você, estudou comigo no Pedro II. Pô, eu vim de Goiás e nunca estudei, o caralho. Aí você aceita, você fala, eu estudei. Não, mas eu vim de Goiás. Está de sacanagem, né? Só porque virou artista, não está conhecendo mais os amigos. Eu falei, estava brincando contigo, como é que está o caralho. Aí eu peguei, cheguei à conclusão que maluco não se contraria. Você, pô, eu saí agora, para vir para cá, eu falei, pô, meu Deus do céu, o que que falta mais? Eu desci, tem um posto de gasolina colado com o meu prédio. Aí, claro, eu fui sair de casa, dinheiro para pipoca, dinheiro para não sei o quê. Eu fui tirar um... Já é uma coisa tensa, você encaixa eletrônico. Sim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Uma vez em Paris, estava em Paris, fui botar meu cartão de crédito, aí fez assim... Aí apareceu, o seu cartão está sendo destruído por ordem da instituição financeira. Pelo simples fato que eu não paguei o cartão. Só por isso? Em Las Vegas, tinha um brasileiro lá que era gerente do cassino, eu falei, brasileiro sempre acha que o brasileiro vai dar uma força, né? E eu já li, já desesperado, eu falei, pô, meu irmão, tu é brasileiro, pô, não tem uma maquinazinha aqui que você pode me indicar, pelo menos que dê alguma chance. Aí ele falou para mim, a única máquina que eu vejo sair dinheiro é aquela da ATM ali. E vemos assim de vez em quando. Então, eu fui com essa história que eu estou falando, você vai aceitando... E aí as pessoas... Tem as histórias que eu falo, e eu sou também... Eu não sou mentiroso, assim, no sentido de... De mentir. De mentir. Mas eu sou mentiroso, eu sempre fui também, eu floreei muitas... As histórias. As histórias, vou inventando, porque senão fica sem graça, você vai... Aí eu vou inventando. E ao mesmo tempo, o que acontece? Minha mãe dizia, ele comeu o pé de cachorro, porque eu gostava muito de andar, passei a vida toda rodeando, então frequentando muitos lugares, o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro é uma coisa muito ampla, né? Então, eu não me restringia. Até na minha profissão, eu nunca me escondia. Eu falei, eu não troco minha vida por nada, por sucesso, por nada desse mundo. Então, eu andava muito. E andando muito, você acaba conhecendo muita gente. A gente está vivendo um momento no Brasil, de uma certa maneira, que não corresponde muito às vezes, o que eu estou falando hoje, porque a gente perdeu muito, o brasileiro está perdendo muito da empatia, da alegria, da confiança de conversar naturalmente com as pessoas, de abraçar. Está todo mundo meio ressabiado. Tenso. Todo mundo criou-se um clima tenso, que se Deus quiser, a gente vai ter que romper com isso de alguma maneira, para poder voltar a saber que a única parceria possível que existe na vida é o outro. É a outra pessoa. Não existe isso. Imagina alguém na solidão. não tem vida. Isso é a morte. É quando você não convive mais. É a morte. É o fim da luz. E você tem um único parceiro que você pode ter e confiar de verdade, é o próximo. E toda vez que nos distanciam ou que criam alguma barreira ou algum sentimento de medo entre você e o seu próximo, você compreendeu? É um crime. É inafiançável você perder essa... Porque você perde a humanidade. E a humanidade é a nossa maior riqueza, é o que você tem de melhor. É ele que te faz amar, é que te faz gostar dos outros, é que te faz ser feliz, ser solidário. Essa palavra solidariedade, ser solidário com os outros, ser solidário social. com a sua cidade. Então, nós estamos ficando assim e com medo. Eu, por exemplo, eu estava falando, eu cheguei no caixa eletrônico e aí tem uma placa lá na porta, quem for no caixa eletrônico tem que esperar aqui fora, para não fazer aquela fila. Sim. Eu sempre respeito isso, mas hoje eu vi que o rapaz estava saindo e entrei. Veio um vigia, não é por acaso, estava com camisa do Flamengo, Flamengo perdendo de 2 a 0, lá que estava, ele devia estar com ódio, eu não sei, mas... Ele entrou, ele foi de uma estupidez assim, comigo, que sou vizinho ali, ele... Para o caixa, lá fora, não está... Eu falei, calma rapaz, ele falou, isso aqui não é banco não, você quer um estabelecimento como é, aqui tem regra, não sei o que, eu falei, calma porra. Aí ele falou, te abaixa o dedo. Aí me veio logo aquela coisa, eu falei, meu Deus. Você ficou acuado. Daqui para tomar um tiro para não sei o que, aí eu falei para ele assim, calma, seja educado. Não tem que ter educação. Aí eu falei, bom, deixa que o cara está com a razão. Melhor tirar o dinheiro em outro dia. Não, não, tirei, fui lá, tirei. Fui lá, comprei o cigarro, falei, pô, que perigo esse rapaz aí. Ninguém falou nada, quer dizer, os outros funcionários deviam ter medo. Aí eu falei, pô, eu peguei o carro, falei, tudo bem, eu vou no Marcos Vera, eu tenho que ficar bem. Sai. Aí, entrei, botei lá no, liguei o rádio, aí botei. Quatro minutos de jogo, Zé Carlos Araújo transmitindo, Botafogo Internacional. A discussão, foi para o vai, o cara, não houve nada, não sei o que. Eu falei, que merda, quatro minutos, pênalti contra o Botafogo. Aí o cara, isso é um roubo, isso é uma sacanagem, bateu no peito todo mundo. É uma injustiça com o Botafogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque expulsaram o jogador do Botafogo, quatro minutos de jogo, expulsaram o técnico do Botafogo. E eu ali, não, o cara vai perder o peito, gol, entrou. Aí eu falei, pô, nisso eu vinha para cá e entrei naquele retorno do Barra Shopping. E retornou errado. Claro, eu falei, puta que pariu, que ali todo mundo que vem aqui fala puta que pariu antes, porque entra ali. Aí eu fui lá embaixo, fiz o retorno, mas com calma. No que eu estava fazendo, no retorno que eu estava chegando ali, gol do Internacional, 2x0. Aí eu desliguei tudo. E está aqui. E não quero saber o resultado. Alguém sabe o resultado, só para dizer para o Estevano. Não, por favor, não fale, não fale. 2x2? Está 2x2, está tudo certo. Fogo! Está tudo certo, Estevano. Está vendo? Deus existe. Está tudo certo, que bom. Estava tudo já combinado, já. É. O Botafogo é a tua maior paixão? É. É a minha grande paixão. Eu, inclusive, pensava que com o passar do tempo eu ia fosse melhorando, mas você vai piorando. Você não vai ao estádio e tudo, mas vai piorando. Eu não acho graça. Quando o Botafogo joga, por exemplo, eu tenho que te confessar isso. Eu fiquei feliz da vida, mas, pô, quando eu vi que era aqui às 19 horas, que o jogo do Botafogo era às 18, eu falei, caralho, por que eu aceitei? E eu minto, você está entendendo? Eu, por causa do Botafogo, eu invento as maiores mentiras, assim. É? É, eu falo, eu falo que morreu parente. Não, eu falo qualquer coisa. O seu Botafogo é o meu filho, que agora que eu tenho filho, eu falo assim, eu estou com filho, não vou. É bom. É bom. É igual gravar. Gravar novela. Gravar é muito, você sabe que... Você falou, estou gravando uma novela, não posso. A família, a família, os amigos, se você falar assim, você pode vir aqui na casa da sua tia e falar, eu estou com uma reganeira horrível, eu não consigo. Pô, mas não é possível, não pode dar um pulo aqui. Olha, eu estou com os ingressos, não aceito. Agora você fala assim, eu estou gravando. Ah, tá bom. Todo mundo leva a sério. Tanto que minha mãe me ligava, eu estava, me botava para fazer uma novela, meu personagem era uma merda, não aparecia. Aí, mas eu usava o argumento. Não, eu estou gravando. Estou gravando pra caramba, todo dia. Um dia minha mãe falou, será que você podia vir aqui para as coisas? Eu falei, mãe, eu estou gravando ela. Depois me diz onde é que exibe isso, porque eu não vejo você. Eu nunca vejo. Eu não vejo você nunca, eu só entrava hoje. Você nunca foi chamado para ser técnico do Botafogo? Você já foi diretor do Botafogo? Já tinha vontade de ser presidente do Botafogo. Eu era um camarada que quando o Botafogo estava nas piores fases, eu estava sempre ali e tal, eu comprava camisa de criança do Botafogo, comprava todo o salário. Quando eu recebia na Globo, passava ali na Santos Dumont, na Praça, tinha uma lojinha, eu comprava 20, 30 camisetas, botava no carro. Toda criança que eu via na Globo, dava uma camisa. Porque eu pensava, vai acabar. Vou renovar, pelo menos. Aí fazia isso. Depois, o Léo Batista, ele falou, você virou corretor e o Léo, nós sempre, eu vendi um, vamos lá, fiz ele ser sócio do Botafogo, para comprar título, etc. Então, era muita paixão, porque você vai gostando, né? E aí eu sou apaixonado. Apaixonado. O que acontece, Marcos? Eu nunca quis ser assinada. Os bastidores decepcionam muita gente. Quando você conhece os bastidores. Agora, eu fui, por exemplo, diretor de escola de samba, presidente de honra da Capuchoso. Aí, quando você, naquela época, você começava a ver o bastidor do samba, você vê que o samba, para não ter briga, hoje é 40 compositor, é para não ter briga, né? Porque todo mundo quer... Cada samba enredo, hoje tem 30. Dodinho, Cardinho, João do Cavaco, é quase o tamanho da letra da música, a quantidade. Para não ter confusão. Aí, pô, você vai na política também, você vê o bastidor, você fica decepcionado. Aí, um dia, o cara me chamou, você não quer ser do diretor do Botafogo? Eu falei, não, não me roube o direito de ser babaca. Eu quero continuar aqui gritando, acreditando, entendeu? Agora, falando em paixão, toda vez que a gente se encontra, a gente agora tem um assunto em comum, que é filho, né? A gente sempre fala de filho, como é que estão os filhos e tal. Você tem três filhos que, na verdade, são quatro. Que são seus sobrinhos, mas que você cria como filhos. Eu criei com um filho, já tive dois. Eu sou o único cara que já tem seis filhos e nunca fiz nenhum. Todos adotados, você é pronto. Meu pai falava, você é um cara de sorte, não tem nem trabalho, né? Eu falei, não. Eu tenho o Rodrigo e a Rafaela, que são filhos da Camila Amado, com quem eu fui casado, e eles eram órfãos de pai. E, na verdade, eu tinha quatro e três anos, a Rafaela quatro, o Rodrigo três. E viveram comigo e vivem para o resto da vida. E eu me tornei pai dele. E depois veio essas crianças que são meus filhos hoje, que um tem 17. Estou até pensando agora, vou botar no exército, coitado. Mas ele é 17, 14, 13 e 17. Que é a menorzinha, e que é uma gracinha. Que é o xodó. Que veio para a minha casa com 28 dias. E ter criança é muito bom, eles dão muita força. Um dia desse eu fui saindo, falei, papai, está bonita? Eles olharam e falaram assim, está igual o patati, patatá. Aí eu voltei, saí, troquei de roupa. Que é outra coisa, um negócio de roupa, né? Vocês veem que eu estou bem vestido, está vendo? Meu casal, minha mulher me ajuda muito. Aí eu estava pensando o seguinte, que você, quando é menino, quem te veste é a mãe, né? Corta o cabelo do jeito que ela quer, bota a roupa que quer. E fala, ah, está lindo. Bota o macacãozinho. Tu vai... Depois, quando você começa, depois, logo na minha vida, vieram figurinista. Então, sempre, a maior parte da vida, você passa com figurino... Alguém te veste. É, alguém me veste, né? Então, quando não tem ninguém para fazer isso que eu faço, dá nisso. Está igual o patati, patatá. Agora, Estepano, não vou perder a oportunidade. Você tem, sei lá, mais de 50 anos de carreira, tem quase 70 de idade, já fez muito pessoal, já fez galã, já fez pai, já fez sogro, já fez drama, comédia, já apresentou, já escreveu, já fez de um tudo. Mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e testar uma frase com você em vários estilos, em vários tipos... É bullying. ...de dramaturgia. Você vai dizer a mesma frase, mas cada uma, cada hora, num tipo de papel. A frase é Quem esse Marcos Veras pensa que é? Como vilão. Quem esse Marcos Veras pensa que é? Como papel cômico. Quem esse Marcos Veras pensa que é? Agora é... ...papel dramático. Quem esse Marcos Veras pensa que é? E agora, como chacrinha. Alô! Esse Marcos Veras, ele pensa que é quem? Que maravilha, igual. Igual. Estepano, a gente está chegando ao fim do nosso... ...do nosso papo aqui. Ah, tipo o Talk Show do José. Isso é muito bom. Você sabe que eu sou um cara que eu me iludo muito, né? Quando eu olhei, eu falei, poxa vida, o Marcos Veras, você não é louco de me chamar? Não precisa convidar ninguém que ele já... Aí ele falou, tem bastante gente. Esse negócio... Vou contar só um aqui, rápido. Por favor. Esse negócio do artista, para saber se tem público, é a maior agonia do artista. Eu adoro uma história do Orson Welles, o grande artista de Orson Welles, foi fazer um show, resolveu fazer um... Quem esse Orson Welles pensa que é? Foi fazer um show numa boate em Paris. Um show dele. Aí, porra, abriu lá... Quando ele entrou, tinha duas mesas, uma com quatro pessoas e outra com duas pessoas. Tinham seis pessoas naquela boate inteira. Ele olhou e falou, boa noite, meu nome é Orson Welles, eu sou diretor, ator, escritor, coreógrafo, bailarino, figurinista. Pena que eu seja tantos e vocês tão poucos. Mas hoje tem muito mais de seis aqui. Tem, tem. Tem mais de seis. Tem. Mas para a gente finalizar, uma pergunta, enfim... Capciosa. Capciosa. Não é capciosa, mas você pode falar do jeito que você quiser, como você quiser, arte. Por quê? Por quê? Por quê? Essa... Talvez seja a grande... A grande resposta seja... Por quê? A resposta é essa. Assim, cada história de vida, por que a pessoa foi parar na arte, são acasos, são desejos, vontade, etc. Mas por que que você chegando ali é tão... Se torna alguma coisa de tamanha importância, né? Eu fiquei muito feliz, sou um cara muito feliz, pelo fato de saber que foi através da arte que meu espírito pôde crescer e ser mais que um. Essa oportunidade rara de você poder, numa só vida, vivenciar vários personagens diferentes. A segunda dela é que ela me abriu para ser ator, ela me abriu... ela ampliou para mim a minha capacidade de aceitação do ser humano. que muitas vezes é confundido e o artista é confundido. Não. Mas você não tem... Tem? Mas não importa. Se eu sou um artista, eu tenho que... 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 que ter aceitação. Não é que você concordar, mas a aceitação de todas as espécies de seres humanos que você encontra. Não existe outra... outra... outra forma de você se aproximar. Eu sou... Inclusive eu... em termos de... de religião, de coisa, de moral, eu sou contra essas coisas que falam assim, não se misture. É... Não. Eu sou até meio espírita. É... Quando o espiritismo, o kardecismo, ele fala assim, a pessoa quanto... quanto mais está ali no buraco, é a hora que ela mais está precisando de você. E a gente tem uma tendência de... por se preservar para não se envolver, de se afastar, né? É... Você se afasta de quem está mal, de quem está duro, de quem está não sei o quê. Você se blinda, né? É, se blinda e não sei o quê. E isso... É... A profissão, ela... ela... te obriga a... a estar aberto. Porque se você for um ator preconceituoso, não tem como você expressar a humanidade com preconceito. Você tem que estar... É aberto. Então, eu sou muito grato, grato de verdade. Como eu sou grato, por exemplo, ao que eu chamo a minha segunda família, que é essa família nossa, essa nossa família. Além da família de sangue, essa nossa grande família. E eu fico feliz, por exemplo, de ter passado, de ter chegado menino. Eu fui criado pela minha família, mas fui criado por essa gente toda do teatro, do cinema, os mais velhos. quantos companheiros já se foram, quantos estão indo, mas eu fui passando e, de repente, eu fui ficando mais velho. Também fui ficando mais velho para os mais jovens e feliz de conseguir, ainda hoje, ser muito querido e respeitado pelos mais jovens, pelos... pelos da minha idade, pelos mais velhos. É... é... é uma coisa que me... aqui eu tenho muita gratidão. isso veio através da arte. Senhoras e senhores, Stepan Ercesian. Muito obrigado. Obrigado, Stepan. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns, que é muito sucesso nessa sua empreitada. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Depois eu mando meu pix, tá? Tchau. Muito bem. 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 O que é isso?